O Flamengo tenta encaixar um contra-ataque, Eric Flores na ponta esquerda, Leon Moura fez o levantamento, lá na esquerda, Eric Flores se apresenta, corre, corre, alcançou, evitou a saída de lado. Tem o Emerson no interior da grande área, Juan mais atrás, aí ele toca no Juan, Juan tentou o drible e caiu, falta nele. E bola rolada pro Cleberson, desviou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Flamengo! Cleberson, número 15! A bola desvia no Alessandro, ganha efeito, toca na trave! E vai pra estufar a rede do Botafogo! Esse é do Cleberson, não há dúvida! Mas o segundo dele... A bola desvia!